Nós vamos produzir agora um Tank Hedge. O que é um Tank Hedge? O Tank Hedge é o local onde a gente vai colocar os peixes. Então nós vamos produzir porque fica muito melhor, o benefício é muito bom, fica muito barato também para a gente. E é isso aí. E aí a gente vai criar os peixes e vai mostrar depois do desenvolvimento desses peixes. Nós para isso compramos um joelho, que o Vinicius vai mostrar. Esse joelho na mão dele, não é o joelho dele em si. É o joelho da mão. 50 centavos apenas, em cada unidade. Nós compramos 20 unidades, então deu 10 reais. Compramos no MT, 90 centavos. Nós compramos 30 vezes, salvo por 27 reais. Nós também compramos esse arame de 28 reais. E essa corda para amarrar o Tank Hedge, para ficar fácil de puxar, manusear. E essa corda é 90 centavos apenas um metro. O cara ainda deu para a gente uns dois metros a mais. Ficou bem barato, para a verdade. Essa tela aqui é 3 reais um metro. O cara deu 3 metros a mais e ainda deu desconto para a gente. Nós compramos aqui 26 metros, então, de tela. Tomando tudo, os joelhos. Nós compramos essa corda também. R$17,00, mais ou menos. Ela serve para cano soldado. E é esse tipo de vara de cano aqui. A gente aproveitou que a gente tinha aqui em casa essas varas de cano. Mas ia sair mais ou menos por volta de R$13,00 cada vara. E ia gastar por volta de 4 varas. Então, menos 24 metros. Nós gastamos aqui com o arame, a corda, essa tela, o T, os T, os joelhos e a cola, no total, R$150,00. Mais as varas de cano, daria aproximadamente, por exemplo, R$200,00. Se a gente fosse comprar e produzir dois tanques de rede, se a gente for comprar na internet um tanque de rede, isso é R$500,00. Então, a gente vai economizar R$800,00 montando o nosso próprio tanque de rede, gastando aproximadamente uma hora aí pra montar. Gastando aproximadamente uma hora aí pra montar. Gastando aproximadamente um tanque de rede, gastando aproximadamente um tanque de rede, gastando aproximadamente um tanque de rede. Esse aqui é o tanque de rede, de um metro quadrado, né? Nós fizemos esse tanque de rede pra colocar aqui carpas e pirarucu também. Tem um outro que tá feito também, que é o de dois metros quadrados. Vocês puderam ver a função T até aqui. A gente gastou cerca de 15 horas. 15 horas. Desde a ideia inicial do projeto inicial, até ele ficar pronto. A gente gastou os menos materiais que a gente falou, ainda gastou uma vara a mais de cano. E ainda colocamos garrafa pede como boia, né? Essa aqui é a tampa, como vocês podem ver, pra manusear os peixes. Embaixo tem um chumbo pra o tanque de rede descer. E aqui tem as boias. Então é um peito de garrafa pede. Agora a gente vai levar pra colocar no lado. É interessante que esse tipo de tanque de rede que a gente fez, todo um fácil manuseio, que ele é leve e bem resistente. Então o peixe não consegue passar e também não se machuca, porque a grade, a tela aqui, ela é de plástico e também é bem resistente. Então a gente vai lá. Então a gente vai levar pra colocar no lado. Então a gente vai levar pra colocar no lado. Esse aqui é o outro tanque de rede que a gente fez. Só que a diferença desse aqui é que ele tem dois metros por um. Ou seja, que cabe mais peixe. Ele tem dois metros por um. Então a gente vai pra gente colocar o dobro de peixe do outro. É, dá mais ou menos dois mil litros de água. Aqui é o mesmo sistema da porta. E a gente vai levar lá agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Enfim, nós terminamos, né? Colocamos o tanque de rede na água Nós amarramos uma corda De um lado e do outro da lagoa Pra quê? Pra fixar os tanque de rede Em um local mais fundo, né? É... Onde não tem nenhum problema Aí amanhã nós vamos comprar os peixes E nós vamos colocá-los ali E vocês vão ver agora o vídeo, né? Dos peixes, né? Que a gente comprou também E aí 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 E aí